Olá, boa tarde. Eu sou o Denis da Pidejo Metal. Eu queria mostrar para vocês hoje alguns detalhes de algumas ferramentas diferentes que a gente tem para cada modelo de forma. Eu peguei, para exemplo, a forma para bloco de 15, que é a forma de maior saída, a forma que os nossos clientes mais pedem. Por isso, é a que a gente vai colocar como exemplo hoje. Então, eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte. As diferenças entre os blocos de 3 furos, os blocos de 2 furos e os blocos estruturais. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é uma forma para bloco de 14 por 19 por 39, que é um bloco chamado bloco de 15. Então, aqui nós temos ela para dois furos. Note que são dois componentes internos que formam os furos do bloco. É importante se alientar que assim, a caixa, que é a formadora da medida externa do bloco, ela é a mesma para qualquer modelo de bloco de 15. Ela tem 14 centímetros de largura, 19 centímetros de comprimento, perdão, 19 centímetros de altura, 39 centímetros de comprimento. Medida padrão ABNT para blocos de 15, tá? E com essa mesma caixa, é possível se produzir os blocos de 3 furos. São 3 componentes internos que formam os 3 furos do bloco de 15. Ou, ainda, blocos estruturais. A diferença principal de um bloco estrutural está no desenho interno, que tem essa cavidade nos dois componentes internos, formando aqui uma coluna na parte do meio do bloco, tá? Outra diferença principal, outra diferença boa para a gente verificar também é o seguinte. O bloco estrutural, por padrão, ele não tem fundo. Então, note que os componentes internos dele têm a mesma altura das caixas, fazendo que seja um bloco vazado, ok? E, ainda, dentro da família de um bloco de 15, nós temos a ferramenta para formar canaletas de 15, tá? Então, essa é uma ferramenta para a produção de canaletas de 15, que todos eles têm a mesma medida, tá? Geralmente, o cliente quer produzir um bloco de 3 furos e canaleta, ou um bloco de 2 furos ou um bloco estrutural. Nós vendemos um kit, que seria o kit para bloco e canaleta. Então, quando o cliente quer produzir um bloco de 3 furos, ele leva uma ferramenta como essa, uma ferramenta dessa e apenas uma caixa, porque com uma caixa é possível produzir as duas peças. E assim vale para os outros modelos também. Quando o cliente quer produzir um estrutural, ele leva uma ferramenta dessa e a ferramenta de canaleta. Quando o cliente quer produzir um bloco de vedação de 2 furos, ele leva uma ferramenta dessa e a ferramenta de canaleta, ok? Isso é para exemplificar para os senhores quais as diferenças de um modelo e outro de bloco de 15. Nós estamos preparados para produzir e atender você conforme a sua necessidade, tá? Então, entre em contato conosco, vai ficar na descrição do vídeo o nosso site, o nosso contato pelo WhatsApp. Então, a gente tem o contato direto, depois o cliente comprou para tirar as dúvidas também. A gente pode falar sobre os traços de massa, enfim, estamos prontos para atender vocês. Obrigado, não esqueça de dar um joinha no nosso vídeo, ajuda na divulgação, é importante para nós. Obrigado, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.